Olá amigos e ouvintes da Jovem Pan, vamos falar hoje sobre o desvio de septo nasal. Então o septo nasal é uma estrutura anatômica que divide o nariz ao meio. Se você conseguir colocar os dois dedos na narina e tentar tocar, é lá que você vai encontrar o septo. O septo é uma estrutura anatômica ósseo-cartilaginosa e ela pode apresentar um desvio. O desvio pode ser parcialmente obstrutivo, pode ser não obstrutivo ou totalmente obstrutivo. Um teste simples para se fazer é fechar uma narina, tentar inspirar e expirar, depois fechar a outra narina, da mesma forma tentar inspirar e expirar e observar se você nota que existem diferenças no fluxo respiratório. Respirar mal traz diversos males à saúde, dificuldade para a prática de atividades esportivas, dificuldade em concentração em aulas, palestras, traz uma má qualidade do sono, basta dizer quem dormiu gripado uma vez já sabe como é ruim ficar com o nariz trancado. E pacientes que têm o desvio de septo, na imensa maioria das vezes, têm essa percepção. O médico capacitado, o otorrinolaringologista, ele tem condições de identificar e realizar o procedimento. Hoje faz-se de forma minimamente invasiva, o procedimento é feito dentro do ambiente hospitalar, traz a correção e uma melhora do padrão de vida como um todo. Lembrando que o cérebro, o órgão supremo do corpo humano, ele precisa de água, porque é embebido em líquido, alimento, e nós nos alimentamos para que promove a energia, e ele precisa de oxigênio. Então, melhorando o fluxo respiratório nasal, você traz então uma melhora da oxigenação e uma melhora da qualidade de vida como um todo.